Fala de coisas de amor, só pra você, bem baixinho. Fala de coisas de amor, só pra você, bem baixinho. Fala de coisas de amor, só pra você, bem baixinho. Direto ao coração, amar é lindo demais. E o teu olhar brilha dentro do mês. E eu vou aprendendo a viver, vivendo esse amor em forma de canção. Música... Amar é lindo demais. Música... 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 Música...